Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Por que não me diz o teu amor? Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Por que me abandonou? Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Não pode ter um fim Vencido sem destino Sozinho já não sei pra onde ir Me dê ao menos um pouquinho Que eu vou correndo encontrar você Essa distância só me faz sofrer Por que me abandonou? Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ter um fim Uma pancada Pode ter um fim Pode ter um fim Música 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 Música